Olá Santa Bárbara do Oeste, olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV ESP Notícias, pela TV ESP Notícias, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui diariamente levando informação e muita prestação de serviço para você, tá certo? Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, a partir de agora o WhatsApp já está na tela, se você tiver reclamações, sugestões de reportagens entre em contato conosco, entre em contato aqui com o Nilson Araújo, a nossa produção já está toda aqui para receber a sua imagem, seu áudio, seu vídeo, WhatsApp 997824426, 997824426, é o WhatsApp do povo, você é o nosso repórter, todo dia, toda hora, todo momento. Vamos lá pessoal, vamos compartilhar o programa, compartilhe, isso, vamos se inscrever aqui no canal da TV ESP Notícias, coloca lá Josué, o pessoal se inscrever, isso, clique aí, está escrito, clique no gostei e ative o sininho também, para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV ESP Notícias, e vamos que vamos, né minha gente, vamos ajudar o nosso povo aí com prestação de serviço. Olha, José, coloca aqui a foto, a imagem do professor, né, eu vou falar do caso do professor Marco Antônio Alves, de 47 anos, que estava aguardando ser transferido para uma UTI da nossa região, e antes da gente entrar nesse caso, né, eu quero falar o seguinte, eu quero também, daqui a pouquinho nós vamos citar um problema, é que há mais de dois anos, né, há mais de dois anos, os moradores da Rua Albânia, é isso, Rua Albânia, no Jardim Europa, estão enfrentando o perigo de uma árvore imensa lá no Jardim Europa, mas antes, deixa eu pegar aqui e mandar um alô para você que já está, é, compartilhando aqui o nosso programa, olha aí, ó, já compartilhamos aqui nos grupos, compartilha aí no seu grupo de WhatsApp, atenção, vamos agradecer aqui a audiência, aí as pessoas já entrando na nossa live aqui, ó, Sueli Aparecida, alô Sueli, um abraço para você, Sueli, a Léo também, Silva, olha aí, quem mais aqui, a Adriana, Ori, é, o Diraldo Almeida, falando bom dia, SB Notícias, bom dia, a Maria Tereza, a Célia Figueiredo, um abraço para você, Célia, para todos aí do Jardim Santa Rita, um abraço, obrigado pelo carinho de vocês. Olha, esse, esse rapaz, esse homem, ele está, ele está nesse momento, é, precisando de muitas orações, esse aqui, é um professor muito querido, professor Marco Antônio, de 47 anos, ele, há, há, há mais de 60 dias, através, através de uma liminar, ele estava aguardando para dar início ao tratamento de um tumor, de um câncer, e, e aí, aguardando após essa, mesmo com a liminar, veja só, a situação dele, mesmo com essa liminar, já determinada pela justiça, ele não teria sido, né, não teria ainda iniciado esse tratamento, esse tratamento, esse tratamento seria, junto ao Instituto de Assistência Médica, ao Servidor Público Estadual, que há mais de 60 dias, sem nenhuma resposta, quando foi na sexta-feira, sexta-feira agora, que passou, praticamente cinco dias já, né, ele se sentiu mal, ele estava, numa reunião, né, de trabalho, começou a sentir fortes dores, na cabeça, e aí, ele foi levado às pressas, até o pronto-socorro, Edson Mano, aqui em Santa Bárbara, fizeram exames, e foi diagnosticado um leve AVC, ele teve um acidente vascular cerebral, e, a partir desse momento, ele precisava, emergencialmente, ser transferido para uma UTI, seja ela de qual cidade, aqui no município de Santa Bárbara, e Americana, Sumaré, da nossa região, no estado, não importa. E esta, nesta madrugada, a informação que nós temos, é que ele conseguiu ser transferido, ele conseguiu ser transferido, mas, os médicos estão dizendo, falando, que não vai ser possível dar início ao tratamento, é, contra a doença do câncer, no, é, professor Marco Antônio Alves, que, inclusive, é muito conhecido aqui na cidade, ele que já lecionou, ele foi, trabalhou já, no, na escola estadual, Gabriel, aqui no centro da cidade, já foi vice-diretor também, mas, quem conta essa história, para nós, é o Sérgio Ramos, é, eu fui até a casa, aqui do, do Marco Antônio, o Sérgio me atendeu, com muito carinho, quero agradecer ao Sérgio, ele relatou, é, é, toda essa história, todo esse sofrimento, não só do Marco Antônio, mas da família, né, também do Sérgio, da irmã, do, 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 do Marco Antônio, olha a situação, minha gente, mesmo conseguindo, a transferência, nessa madrugada, ao Instituto, é, de assistência médica, do servidor público, mesmo com essa transferência, é, o Instituto alega, os médicos estão alegando, que não está sendo possível dar início ao tratamento, devido ao AVC, só que, é, esse tratamento, ao Marco Antônio, que está aqui, já era para ter iniciado há mais 60 dias, põe na tela a reportagem, o Sérgio Ramos falou conosco. Ele fez duas cirurgias no calcânio, é, cirurgias bem profundas, para tirar toda a raiz e a possibilidade desse câncer voltar, a última cirurgia que ele fez no pé foi em outubro do ano passado, e aí, os resultados deram que não tinha dado biópsia, aliás, desculpa, não tinha dado metástase, e que, então, o câncer tinha ficado por ali e acabado, a gente ficou bem contente, né, a gente continuou com a nossa rotina normal, fomos viajar em janeiro, quando voltamos, é, ele tinha exames de rotina, é, fez um raio-x do tórax, e aí deu algumas manchas, né, no abdômen, é, uma mancha maior no, entre o rim e a bexiga dele e no pulmão. Foi pedido, então, é, uma tomografia com contraste, onde foi constatado que o câncer o câncer tinha voltado, aí nós fomos de novo, né, recorrer ao Iansp, é, nós tínhamos uma consulta para março, é, porém, foi aquele boom de pandemia, né, de perigo de contágio, no dia da consulta, nós tentamos, é, aplicativos de carona, tentamos de tudo para mandar ele, a gente não conseguiu, aí ele falou assim, ah, então eu vou pegar o ônibus, né, daí eu vou de metrô, não tem problema, porém, os ônibus, é, aqui de americana só iam começar a operar, né, no sentido de São Paulo, a partir das 10 da manhã, e a consulta dele era 7, 7 e meia, aí ele acabou não conseguindo comparecer, liguei no Iansp, a gente informou o pessoal por que que ele não pôde comparecer, né, nessa consulta, aí a moça ficou de tentar um encaixe novamente para ele, mas como era um, tinha muita gente na filha, né, tinha muita consulta, ela não garantia quanto tempo, é, ela conseguiria. Nesse tempo, uma prima dele que mora em Adamantina, onde o marido dela faz o tratamento de câncer em Barretos, indicou, é, esse hospital, né, falou que lá eles, é, são acolhedores, né, eles estão atenciosos, e aí ela falou assim, eu posso tentar, né, uma vaga para você? A gente falou, tudo bem, né, mas como era tempo de pandemia, a gente desacreditou. Graças a Deus, uma semana depois, a gente conseguiu uma vaga para ele, né, uma consulta, é, o município de Santa Bárbara disponibilizou transporte, né, levou e trouxe ele, e a partir daí ele começou a fazer um acompanhamento lá. Em abril deste ano, ele fez uma cirurgia para arrancar esse tumor que estava entre a bexiga e o rim dele, né, e aí assim, a médica de Barretos, né, ele voltou lá nos acompanhamentos semanais para, né, para acompanhar o pós-cirúrgico, e ela falou, olha, Marco, o seu caso de cirurgia que a gente poderia fazer, a gente já fez, né, não tem mais o que fazer no seu caso, a não ser que você comece o tratamento específico. A quimioterapia e a radioterapia, elas não tratam esse câncer, né, eles vão, vamos dizer assim, vai remediar um tempo e vai ser só agressivo para você, mas ele não vai tratar esse câncer. O que vai tratar esse câncer, o melanoma, é imunoterapia, ela prescreveu duas medicações para ele, né, ou uma ou outra, porém, né, as duas são de alto custo, a mais barata custa 10 mil a dose e a mais cara é 16.900, né, e a gente, como vocês podem ver, né, sem condição da gente conseguir esse medicamento, né, por conta própria. E a gente foi orientado que os convênios, né, mediante ação judicial, eles teriam que disponibilizar. Então, o que nós fizemos? Nós entramos com uma ação, a gente acionou a POS, que é o Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual de São Paulo. foi feita a petição, dia 26 de maio desse ano, saiu a liminar do juiz, deferindo o tratamento para o Marco, né, que o Iansp teria 10 dias para começar o tratamento, né, para conseguir a medicação. Isso é 26 de maio. Nós estamos 15 de julho e até agora o Iansp não disponibilizou essa medicação. Nós, assim que a gente pegou a liminar, nós levamos na Secretaria de Saúde aqui do município de Santa Bárbara. O pessoal foi bem atencioso. A pessoa responsável pelo setor aqui de Santa Bárbara foi até a seccional de Campinas, que cuida da parte da saúde relacionada ao governo do estado. E a resposta que a gente teve do Iansp é que eles não iriam fazer nada enquanto eles não fossem intimados. O que me preocupa bastante, porque a única esperança que a gente tem de regressão, de cura, vamos dizer assim, é essa medicação, né, ela é eficaz no combate ao melanoma. E ele não pode esperar mais, né. Eles já estão, a gente já está esperando o convênio, vamos dizer assim, tomar uma posição há quase 60 dias, né. Está caminhando para 60 dias. Mas não dá mais para esperar o Marco, não dá para esperar o câncer tomar conta do corpo inteiro do Marco. Eles estão alegando que vai ter que fazer cirurgia primeiro para tirar esse coagulho, para depois começar esse tratamento. Olha que situação delicada no caso do professor Marco Antônio, minha gente. Olha que situação. A situação dele já era para estar resolvida, encaminhada há mais de 60 dias, quando o paciente conseguiu essa liminar da justiça. Porque ele conseguiu, familiares entraram na justiça para dar andamento, né, o quanto mais rápido a esse tratamento. Só que daí, na sexta-feira, agora passada, ele sofreu esse AVC, né. E aí, o Sérgio, inclusive, o Sérgio Ramos, fez um apelo pela internet, onde houve aí uma repercussão muito grande e ontem, pela madrugada, houve, né, a informação, tivemos a informação que ele estava sendo transferido para o Instituto de Assistência Médica, né, dos servidores públicos estadual. Agora, o Instituto está alegando, está alegando de que não é possível dar início ao tratamento. Nós não somos médicos, claro, não somos médicos, né, nós não somos médicos, nem eu, nem você que está aí nos assistindo, nem o Sérgio, ninguém. Nós não somos médicos, mas esse tratamento precisa dar início, né, porque o erro foi lá atrás, por que que não foi dado início ao tratamento do Marco Antônio, já desde o início que deu entrada, né, quer dizer, mais de 60 dias à espera por esse tratamento. E quando consegue ser transferido, e ele conseguiu ser transferido, porque veio a mídia, né, veio à tona, veio ao conhecimento público, porque ele sofreu esse AVC e precisava urgente, emergencialmente, de uma UTI para o tratamento dele. Atenção, Instituto, Atenção, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Atenção, autoridades competentes, autoridades maiores do nosso Estado. O paciente precisa dar andamento, ou melhor, dar início, porque nem andamento, andamento como? Se ele nem teve início ainda, mas ele tem que iniciar esse tratamento. Só para os senhores terem ideia, esse tratamento do câncer do Antônio Marcos é igual o câncer, né, o tratamento que a Ana Maria Braga fez, né? Então é muito delicado, né, é por etapas. E a família está sofrendo muito junto, a família está sofrendo demais, demais, com toda essa situação. Há mais de dois anos que já vem nessa luta para tentar dar início ao tratamento. Aí sai a liminar em maio, né, faz 60 dias praticamente. E aí, agora há mais esse problema. Para você ver como é que está a saúde no nosso país, a saúde no nosso Estado, a saúde na nossa cidade. Para você ver, olha a situação como é que está aqui, ó. Pessoal falando aqui, Nilson, bom dia, Márcia Rocha. Ela comentando aqui, bom dia, meu amigo Nilson. Tem um amigo nosso esperando também vaga na UTI. O nome dele é Rogério. Olha a situação, mais gente na fila da UTI. Eu falo para você que se os nossos governantes, se as nossas autoridades não derem prioridade à saúde pública do país, vai ficar em estado de calamidade mesmo, viu? Não é porque nós estamos na pandemia do coronavírus que agora que estão... Olha que vão ser investidos bilhões, vão ser destinados aos estados, às cidades, aos municípios agora. Eu quero ver se depois, se depois que passar essa pandemia, se esses bilhões, se esses trilhões de reais que estão sendo destinados ao coronavírus, à saúde pública do país, se vão continuar vindo para os municípios, para investir em mais leitos de UTI, para investir em mais assistência médica, mais pessoal para atender o nosso povo. Atenção governador do estado de São Paulo, atenção deputados, atenção autoridades, competentes, prefeitos, atenção vereadores. Esse rapaz, ele precisa da ajuda dos senhores, se os senhores não ajudar, né? O que eu acho mais absurdo é um paciente ter de esperar mais de 60 dias mesmo após uma liminar, né? É que indenização, tal, é que a família pode entrar com indenização. A família não quer ser indenizada, a família quer que dê início ao tratamento aqui do Antônio Marcos. A vida dele é mais importante do que qualquer indenização, minha gente. Mas eu vou acompanhar esse caso até o fim e eu peço atenção, atenção, nosso jornalismo. Atenção, produção. Atenção, atenção. Entra em contato com o Instituto de Assistência Médica. Eu quero uma posição deles. O porquê que não foi dado o início antes dele ser diagnosticado com AVC na última sexta-feira. O porquê dessa demora? O porquê que mesmo com a liminar não atendeu? Ah, que não tinha vaga, não sei o que tem. Se virem nos 30, meu. Se virem nos 30. A gente paga tanto imposto, tanto imposto em cima de imposto. É dinheiro dali, só tira do mais fraco, do mais pobre. E não melhora nunca. Faça-me um favor, né, gente? Vamos lá para o Jardim Europa. Rua Albânia, é isso? Rua Albânia, subidão lá no Jardim Europa. Atenção, olha só. Põe na tela aí imagens para mim, ô Josué. Olha a situação que está essa casa. Essa casa que quase aconteceu um acidente gravíssimo com uma criança de 7 anos. Olha só, Rua Albânia. É quase esquina lá com a Primo Escomparim, né? Com a Avenida Primo Escomparim. Gente, olha só. Uma árvore, atenção. Uma árvore, ela... Olha o estado que ficou. Uma árvore está em estado de calamidade. E ninguém até agora fez absolutamente nada. Olha só. Moradores já fizeram protocolo, já ligaram para a ouvidoria, já pediram apoio. E até hoje, ninguém deu resposta. Não é nem solução, é resposta mesmo. Porque nós temos... Olha o jeito que ficou aí, ó. Os galhos caíram, né? No telhado da casa. Olha o carro. Olha o estado da garagem da moradora lá, da dona Valkíria. Ela estava chegando... E volta para mim, por favor, Josué. Ela estava... Ela estava chegando em casa. Ela estava chegando na casa dela. Quando, de repente, o que aconteceu? É? Estava um mau tempo, chovendo. E galhos caíram naquele momento. Mais um passo. Mais um passo. O galho e as telhas de Brasilite iam cair na cabeça do filho dela de sete anos. Imagina se isso acontecesse. Atenção, defesa civil. Ninguém foi lá. Mor, cadê o protocolo? Tem um protocolo, não tem? Olha o protocolo. Vou mostrar para você aqui, ó. Olha lá. 31 de outubro de 2018. 31 de outubro. 31 do 10. Olha lá. Bem no cantinho ali, direito, ó. De 2018. São dois anos já à espera. E nenhuma resposta. Veja as fotos como é que ficou aí após esse acidente. Olha as fotos. Olha o telhado como é que ficou. A garagem dela está assim. A garagem da moradora. Quem que vai pagar os danos aí? Quem vai pagar? Olha a calçada, rachando tudo. Não tem nem como, ó. O direito de ir e vir do cidadão é impossível. A Constituição fala que nós temos direito de ir e vir. Mas aí o morador fica impossibilitado. Olha as telhas que quase caíram na cabeça do garotinho. E o protocolo já feito há mais de dois anos e nada, 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 nada. Ninguém dá resposta. O cidadão barbarense, ele vai lá na prefeitura, aqui de Santa Bárbara do Oeste, faz o protocolo, né? Tudo certinho, bonitinho, etapa por etapa, ok. Só que daí o município de Santa Bárbara não responde o município. Essa situação de extração de árvores, de vistorias de árvores, já mostramos aqui. Deixa imagens rodando pra mim, Josué. Olha aí. Essa situação de extração de árvores por parte do município, o município fala, é mais um, é mais um. A árvore tem coisa mais importante pra ver, não sei o que tem. É uma coisa banal. Mas vocês estão lembrados daquele caso lá no Jardim Alfa, que eu já mostrei aqui no nosso programa? É? Então, olha essa situação, essa situação. Poderia ter caído um galho, poderia ter acontecido um acidente gravíssimo. Com essa família. Há mais de dois anos, moradores aguardam resposta da prefeitura. Lá no Jardim Europa, na rua Albânia e ninguém, olha a situação, sem falar dos danos materiais. Olha o carro do esposo, do marido lá. Eu falei com a dona Valkyria. Ela mostrou a casa dela, olha aí, caiu até os galhos ali, bateu no vitrô. Ela não tem nem como fazer nada, nem mexer. Como é que ela vai mexer? Vai fazer uma manutenção por conta própria. Aí, tá lá do mesmo jeito. As raízes vão... Viu? Olha o porte dessa árvore. Imagina o tamanho da raiz. Eu vou ficar em cima desse caso e eu quero uma providência. Atenção, defesa civil de Santa Bárbara do Oeste. Eu quero uma resposta. Nem que eu tenha que colocar aqui 10 mil vezes essa reportagem. Nem que eu tenha que falar 10 mil vezes. É um absurdo uma situação como essa. Parece que ninguém faz nada. Esse negócio de não ter resposta é inadmissível. Inadmissível. Só faltavam falar agora que não deu resposta porque nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Mas faz dois anos já que os moradores ali pedem uma posição em nada. Não é nada. Vamos acompanhar os recados aqui dos nossos internautas. Vamos lá. Você que está acompanhando o Nilson Araújo. Vamos interagir aqui junto comigo, pessoal. A Adriana. Vamos lá. Sobe, sobe isso. Depois eu falo da Adriana. Tá bom. Sobe mais um pouquinho. Quero ver os questionamentos. O Josué. Pessoal do Facebook. Obrigado pelo carinho vocês aí nos acompanhando. Olha aí, ó. A Márcia Rocha. Bom dia, Nilson. É isso aí. É o que eu citei do Marco Antônio. Ela disse ali que tem um amigo também, que o nome dele é Rogério. E também está aguardando vaga na UTI. Ô, Márcia, envia o problema através do nosso WhatsApp para que a gente possa também estar por dentro desse caso aí. Tá bom? A Elaine. Um abraço para vocês. A Ana Nascimento. Não só ele está esperando. Minha mãe está com resultado de câncer desde maio e ainda não iniciou o tratamento. Maio, julho. Não, tá errado. Ela tem que iniciar sim, viu, Ana? Olha aí, mais casos aqui. Pessoal, peço que vocês entrem em contato através do 997-8244-26. Envie os problemas para a gente poder acompanhar aqui o caso a caso. Tá bom? Tá vendo só? Quando eu falo que a saúde pública, que a saúde do município, a saúde do nosso estado está precária, está deficiente. Aí o Nilson Araújo é que está exagerando da situação. É lamentável. 997-8244-26. É a voz do povo, é a sua voz aqui no nosso Jornal da TVS de Notícias. Vambora? Beleza? Olha aí. Então, amanhã eu volto aqui no Jornal da TVS de Notícias e lembre-se, mexão com você, mexão comigo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto